Fala aí galera loucos por Drael. Pessoal, a gente vai fazer aqui nesse espaço aqui, a gente vai fazer uma sanca que curva, tá? Como vocês podem ver, nós estamos trabalhando debaixo de telhado. Então, o que que acontece? É... a primeira coisa que a gente fez agora aqui, já definimos o pé direito do forro, tá? O forro ele vai ficar com 2,60. E eu vou agora, acima desse forro, eu vou criar aqui uma estrutura com placa pra poder fazer a parte de cima dessa sanca curva. Então, eu vou botar mais 13 centímetros acima, tá? Poderia ser 15, poderia ser 10, mas eu vou botar 13 centímetros acima pra gente poder fazer a parte de cima do forro e não ficar aparecendo a parte de cima da sanca, né? Onde vai refletir a luz, não ficar aparecendo o telhado, tá bom? Loucos por Drael. Loucos por Drael. E aí, galera? Resultado final aí da obra. O quarto aqui, ó, foi feito um forro reto. Aqui na sala foi feita a decoração, essa sanca curva. Aqui na cozinha foi feito esse detalhe aqui, né? Pra poder botar uns pêndulos aqui. E ali foi feito aqueles nichos ali, pessoal. Aqui que ele vai botar ali coisas ali pra enfeitar a cozinha dele, né? Aqui é o forro reto. Esse detalhe aqui, ele faz a separação da sala pra cozinha. Então, ficou uma coisa bem legal, ó. Essa é a separação da sala pra cozinha, tá? E aqui no banheiro, pessoal, o forro reto aqui também. E é aquilo. Tá aí a prova que você pode fazer qualquer tipo de decoração numa casa com telha. Independente se ela é laje, se ela é telha, você consegue fazer uma decoração legal. Tá bom? Fica a dica aí pra você que, como eu, é louco por Drael. Tchau.